Década de 60 Surge a contracultura Em meio ao combate entre o socialismo e o capitalismo Característica gritante do período da Guerra Fria Movimentos civis e políticos Eclodem em função de um grande descontentamento Com os padrões tradicionalmente instalados na sociedade E de uma crise existencialista que exigiu uma revisão das relações sociais Que ampliasse os espaços de participação de minorias na sociedade e na política O Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, fundado em 66 Surgiu como uma das frentes desse tipo de movimento Clamando pela liberdade e pela voz que o movimento dos direitos civis de Martin Luther King Não havia conseguido conquistar Mesmo que caracterizado por suas pretensões revolucionárias O partido, atado aos paradigmas da sociedade patriarcal e machista Ainda freava a participação feminina dentro de suas instâncias Segundo as quais cabiam às mulheres cargos secundários À sombra das lideranças masculinas Entretanto, figuras icônicas femininas Sugeram como um impasse à lógica que pretendia contê-las em situação política e artística no movimento negro Entre muitas delas, Angela Davis e Nina Simone foram vozes fortes de luta, contestação e resistência Não só ao racismo, mas também ao machismo O partido dos Panteras Negras foi profundamente influenciado pelo movimento de direitos civis Que crescia sob a liderança de Martin Luther King E reivindicava direitos aos negros na sociedade americana Diferentes vertentes referentes à segurança da população negra começaram a surgir nos anos 60 E muitas delas criticavam a passividade de King em sua atuação política Tida como ineficiente, observando a permanência da violência motivada por questões raciais nos Estados Unidos Mesmo após a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 64 Que, segundo seus críticos, encerrou a segregação institucionalizada Mas não a praticada de fato Quando criaram o partido, seus fundadores, Bob Seale e Hugh Newton Argumentaram que as raízes econômicas e políticas do racismo Se encontravam no sistema capitalista de exploração E que a luta negra deveria ser um movimento revolucionário Para reverter toda uma estrutura de poder De modo a alcançar a libertação dos negros Assim, foi feito um programa de 10 pontos Que reunia as intenções e crenças do Partido dos Panteras Negras Em seu status de instituição Dentre eles, pedia-se por liberdade, moradia, fim da brutalidade policial Terra, alimento, vestimenta, justiça e paz O empunhamento de armas por parte dos Panteras Possuía um profundo significado simbólico Tanto para os policiais, como para a comunidade negra Para os primeiros, representava a reversão do medo Que estavam acostumados a impor nos outros Mas para os negros, era a consolidação da visão de seu próprio povo Lutando por seus interesses Uma forma de empoderamento Ainda assim, tal empoderamento O movimento era, muitas vezes, limitado aos homens Em certo ponto, as mulheres ocupavam 70% das posições do partido Mas todas as figuras de liderança eram masculinas Elas atuavam em posições de cuidado e assistência Enquanto homens tinham mais voz dentro do movimento O conflito maior É que mesmo sendo um movimento revolucionário e crítico ao sistema capitalista O qual é apontado por muitos como fomentador da indústria machista O partido ainda correspondia à lógica patriarcal E dentro de seus membros, a igualdade nunca foi atingida Nina Simone foi uma das artistas negras mais emblemáticas de sua geração Com canções de protesto, ela refletia a sua época com um ativismo nem sempre pacífico E se entrelaçava com o contexto político em que estava inserida Nina abriu espaço no âmbito cultural para discursos mais agressivos Como o dos Panteras Negras Inaugurou na arte o sentimento radical que o partido traria posteriormente Começando como pianista clássica, foi ensinada por uma professora branca Mais adiante em sua carreira, o seu marido Andy abandonou o cargo na polícia Para trabalhar como seu agente Sempre exigente, Andy fez de seu objetivo principal a fama e o sucesso de Nina Afim de torná-la a primeira pianista clássica negra nos Estados Unidos A carreira de Nina decolou, mas não demorou muito para que ela começasse a passar por um período de depressão Considerando a performance apenas como uma tarefa cansativa Que não lhe dava o reconhecimento esperado Andy não a deixava descansar, a ameaçava e surrava E a protegia de tudo, menos dali mesma Nina sentia falta de algum engajamento que ultrapassasse a atividade meramente performática Uma série de atentados na cidade de Birmingham e a consequente morte de crianças negras Foram um gatilho para que ela se engajasse na política Aproximando-se do movimento dos direitos civis de Martin Luther King Motivada, escreveu que mais tarde se tornaria o hino do ativismo negro da época A canção Mississippi Goddamn Que narrava a violência sofrida pelos negros no sul dos Estados Unidos Como artista, Nina se viu obrigada a refletir a época em que se inseria Ela passou a querer apresentar seu posicionamento de forma mais fria e agressiva Cada vez mais radical, observava à distância o ativismo dos Panteras Negras Declarando-se como não passiva, tinha vontade de se aliar efetivamente ao partido Mas seu marido a impedia, sempre violento Deprimida, afastava-se cada vez mais de seu interesse político Mas os problemas emocionais fizeram com que se afastasse também da música Angela Davis, uma das militantes mais marcantes de sua geração Foi e ainda é um grande símbolo do ativismo negro radical Vítima da perseguição política que marcou os Estados Unidos nas décadas de 60 e 70 Questionadora não só do racismo, mas também do machismo Angela teve uma trajetória política marcada por ameaças e obstáculos E também pela perseguição que a tornou membro da lista dos 10 mais procurados do FBI Participando de um programa de auxílio a estudantes turistas, mudou-se para o norte e depois para a Alemanha De longe, Angela acompanhava notícias do ativismo que se alastrava nos Estados Unidos na voz dos Panteras Negras Em 67, atraída pelo ativismo que a fascinara durante a vida acadêmica Angela voltou para os Estados Unidos Apesar de se envolver com diversos coletivos Davis não gostava do nacionalismo, da supremacia masculina E do modo como eram conferidos às mulheres papéis secundários no meio político O primeiro grupo que lhe pareceu divergir dessas características Foi o clube Tielo Mumba Divisão do Partido Comunista que atuava diretamente com os Panteras Negras Angela foi convidada para exercer um cargo na UCLA, Universidade na Califórnia Como professora de filosofia e marxismo Logo, surgiram rumores e acusações contra ela Apontando como nocivo o seu envolvimento com o Partido Comunista Os diretores decidiram que por causa disso, ela não poderia lecionar A ameaça que Davis representava para o governo americano Que por sua vez estava pautado na defesa do sistema capitalista Tornou-se cada vez mais clara Apontada como terrorista perigosa por representantes do Estado E recebendo ameaças cada vez mais frequentes Comprou sua primeira arma E ressaltava a importância da autodefesa Em 1970, um juiz e três detentos foram mortos em uma tentativa de fuga da prisão Das armas que foram compradas, duas estavam no nome de Angela E foram motivo para que ela fosse acusada de conspiração, sequestro e homicídio Depois de um período de fuga e perseguição, Davis foi capturada O período em que ela ficou presa, no entanto Foi estopim para o surgimento de uma organização mundial em seu nome E em defesa de todos os presos políticos, vítimas de racismo e violência Os protestos pela libertação de Davis cresceram rapidamente E concretizaram sua imagem como símbolo do ativismo negro E dos movimentos de esquerda contemporâneos à sua atividade política O julgamento, porém, foi marcado pelo mesmo machismo que ela enfrentara a vida inteira A acusação alegou que a sua participação no caso era fruto de sua paixão por George Jackson Um dos envolvidos na tentativa de fuga da prisão Seus sentimentos por ele foram vistos como uma emoção incontrolável Típica da personalidade feminina Angela, no entanto, resistiu e foi por fim libertada É possível concluir, a partir da análise dos papéis de Nina Simone e Angela Davis no meio político Que apesar da permanência dos valores patriarcais e machistas Dentro e fora do movimento negro Suas atuações foram de extrema importância para a luta da qual fizeram parte Personagens como Nina e Angela deixaram um forte legado Um legado que pode ser visto hoje na luta e resistência de mulheres negras Contra a dupla opressão que sofrem diariamente E que deve ser respeitado, ouvido, valorizado Que traz histórias de força, alma e coragem E que deve ser respeitado, ouvido, amor e coragem E que deve ser respeitado, ouvido, amor e coragem Blossom on the tree Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly Obrigado.